Os bichinhos de estimação são nossa alegria e nessa época de fim de ano um grande vilão aparece, fogos de artifício. O barulho pode provocar estresse e em casos extremos até a morte, tudo por conta da audição, especialmente de cães e gatos. E o cão não sabe de onde vem, o que é aquilo, se ele precisa se defender, se ele precisa atacar, se ele precisa se esconder. O ideal é fazer um treinamento durante todo o ano com os pets, assim que identificar que o bichinho tem medo de fogos. Consiste em fazer com que o cachorro associe o barulho dos fogos com algo positivo, com alguma coisa legal, com alguma coisa que ele gosta. Então vamos ver na prática, enquanto uma profissional segura a caixa de som que faz o barulho de fogos, as outras dão petiscos e agradam os pets que fazem a festa. Mas é um trabalho a médio ou longo prazo. De última hora, o segredo é deixar o bichinho em ambiente tranquilo. Deixar uma toquinha, se ele quiser se esconder embaixo da cama, algum lugar que ele se sinta seguro, ou a caminha mesmo dele. Não adianta nessa hora experimentar alguma coisa nova, colocar a faixa na cabeça, o cachorro nunca viu aquilo, não vai ser na última hora que vai resolver. E desse jeito, dá pra deixar a cachorrada tranquila. E olha só, tem mais algumas recomendações, especialmente quanto à alimentação. Os pets podem, sim, se alimentar não só de ração, mas também com comidas que nós humanos costumeiramente comemos. Carnes em geral, proteínas, carne de frango, carne bovina, carne suína, peixe, ovos também são muito bem-vindos. Legumes em geral podem ser oferecidos, por exemplo, cenoura, chuchu, brócolis. Mas muitos dos itens da ceia devem ser evitados. A gente deve evitar uvas passas e uvas em geral, porque elas podem causar falência renal no animal. Panetone, chocotone, por conta de ter chocolate, que também é tóxico, então a gente também não pode dar, pode dar vômito, diarreia nesse animal. Então vamos nos divertir com nossos bichinhos, mas com todo cuidado para um Natal e Ano Novo cheios de alegria.